Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. O time da Boom sabe os rounds que eles podem perder e os rounds que eles têm que ganhar. Ah, mas o meu time também sabe e perde todos. Mas o seu time é ruim, não estou falando do seu time. Estou falando aí de Phelps, Boltz, Cello, SHZ e Elven. Olha essa briga aqui. Olha essa briga. Olha essa aqui. Olha essa aqui. Vai me humilhar, velho. Esse aqui é para vocês, não é assim, ó. Calma. Perfeito. Beleza. Contra o moço. Eita. Ele usou a parada, velho. Usou. Pegou, pegou, pegou. Eita. Eita. É ter um restaurante. Uma das coisas mais difíceis, eu acho, nesse país de você ter, de você ser empresário, é restaurante. Eu acho. Se bem, que o que acontece? Todo mundo precisa comer. Olha, pensando bem, eu acho que o restaurante é uma das coisas mais fáceis para ter. Porque todo mundo precisa comer. Se você fizer uma comidinha cheirosinha, o pessoal vai lá comer, né? Vai ser, vai ser, pode segurar. Pode segurar, pode segurar, pode segurar. Pode segurar, pode segurar. Pode segurar. Boa, me ajuda aqui, mano. Manda um A aqui, mano. O que é isso, velho? Ai. Ai. Tá vendo? Zepedro Balu, velho. Ai, minha mulher fez aqui, ó. Falta um marido da Letty agora. Falta, falta. Falta, falta. Vou convencer, mano. Olha aí. Olha aí, ó. Ó. É o tímido, né, velho? Ele solta assim, mano. Nem avisa. A gente só... É aquele no SUS, né? É, velho. A banca foi boa, não? Tem mais uma cabeça. Botei nele, entendeu? Ai! Clean, pô, clean. Pois é. Tô marcando o meu, né? Ah! E voltando a banana, voltando a banana. Se você ganhou aí algum drop, não esqueça de tirar um print skin, marcar nas redes sociais. Opa! Aí, Carla! Espera! Mandei pausar! Mas a partida tá... Bom, aí, ó. Que beleza. Tá aí, velho. Quem sabe faz ao vivo. Vocês já laçam, né? Tá bem zica, velho. Pra um super, querida. Ah, a live da crescidinha, velho. A última live foi a live do perdedorzinho, né? Todo mundo laçando aí o stream, velho. Agora é a redenção, velho. Beleza. Mais, mais. Mais canal. Olha aí, ó. Ó, aí. Cadê o cover, velho? Aí! Eu tava tirando onda aqui, velho. Aí, ó. A vida cobra. Meu parabéns aqui pra você. Obrigado demais. E... Enfim. Agora é só comemorar, cara. Um abraço pra você e pra todo mundo do time aí também. Muito obrigado. Um abraço aí pra todo mundo. Bidão, Juzeira, Otávio. Tamo junto, velho. XRM, XRM! XRM! Tinha. É 4x2. A B é dele. C4 plantada. Existe um mundo que o Hardzão e o PKL conseguem ganhar esse round. Tô falando, velho. Tô falando. Bombe B. C4 plantada. Dois jogadores capturados. Capturado. Pou talha. 1x1. Pou... Pou talha, né, velho? Meu Deus, cara! Alguém. Alguém. Não. Quer clifar, não pode clifar. Beleza. Peguei um pra ver A boa é guardar, a boa é guardar Eita, olha isso, olha isso, tá bugado Tá bugado Que isso, velho Vazou, vazou o rec, velho Vazou o rec, velho Faz a bang, faz a smoke O Kagatex tá por ali, tá de olho O Lato bem posicionado ali em cima do Andame E a entrada vai ser pra B mais uma vez Olha o Kagatex, ó, na curta Oh, meu Deus, como assim? O Velho leva o Iê, o que que tá acontecendo? O Lato responde pra cima Desse HZ agora É só o Velho pera contra 4 O Kagatex Meu amigo, o que que rolou ali? Nossa, na frente do fundo, hein É isso, não, vamos passar Ninguém sabe onde tá o último, hein Fundo clear, tá off clear no fundo Opa, do seu lado aí, do seu geladeira É isso, p***, é isso, p*** É isso, é isso, é isso, p*** Pra jogar, cara, essa partida aqui Tá igualzinho a gente Exatamente Ó a descida do pavo amuleto Que que é isso, velho Me lembrou muito um brota mesmo Saudade de você Saudade de você Vamos jogar um FIFA pra me despancar de novo E tamo junto, galera Voltão, últimas palavras Não, é isso, gente, ó Agradecer todo mundo aí, mano Sensacional E espero que amanhã dê bom E torça por nós Mandar o Peaky Blinders E o cara faz até com vergonha alheia, velho O meu foi feito pela Letty, velho Você quer um bagulho mais raiz Que o corte Peaky Blinders Feito por uma pessoa que nunca cortou, velho Um pé de alface, velho Manja, essa é a diferença, tá ligado, velho? Não tem uma equipe de botão E Carlmann É uma equipe de batalha É verdade Além dê bom E aqui a gente tem Smoke né, consegue uma bela bala, leva o Tielo, Smokezinha tabelada no Flint, será? Quase, quase encontro a SHZ que tá miado ali atrás da Smoke, cara, ainda dá pra ele, leva SHZ agora, deixei a Smoke tabelada, ele ainda tá procurando, o último jogador é o Yell quem joga lá de cima, o tempo tá ficando escasso pra ele, vai ter que ir direto. Ah, errou a Smoke. Ele clica, elimina MEU AMIGO CAGATEX, será que dá mais nada? Set. Throwing a grenade. Foi uma rampa, ou o que? Ah, foi claro. É, uma, uma, uma rampa, eu acho. Smokezinha. Aqui vai. Exato. Pode clipar, traga rapaziada. Ah não. Putsinha aqui. Vamos. Cê tem sido. Mais um. Isso ai tá tão conhecido nos pug, velho Isso ai já viu até o nome do Nossa Meu Deus Meu Deus Amigo Vai né, bora ver Liga, minhas 24 Uh, firmeza Janelão Ai velho Nossa senhora Isso me deixou Que que é esse clip que você mandou? É a C4, velho O que? O que? O que? Espera aí Espera aí Qual é o meu lugar Diferente de quem mente pra lucrar Minha mente tá na frente E eu vou adorar Tchau Tchau Tchau